Do momento em que ela toma a decisão, todo o processo dura menos de meio segundo. Mas nesse período, o cérebro recebe a mensagem de que você está em perigo e leva mais um segundo para que você possa reagir. Se você não estiver usando a proteção adequada, será tarde demais.